Oh Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Oh Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Oh Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem, para que dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Oh Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Oh Senhor, vosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo.